Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar do novo DVD de Thierry que será gravado no dia de hoje em São Paulo. O DVD de milhões, onde tudo indica que será o maior projeto do cantor até os dias atuais. Vem entender mais um pouco, ele também acabou falando sobre isso. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu amigozinho Brasil, ele que já cantou diversos gêneros musicais e agora está apostando no Arrocha, já que é um gênero que sem sombras de dúvidas vem se consolidando no mercado aí há bastante tempo. Enfim, eu vou mostrar um trechinho da nova música dele que o CD está disponível aí em todas as plataformas digitais e lá no aplicativo do Sua Música. Vejam. Tira a roupa Tira a roupa Isso não é uma ordem Eu só estou fazendo um pedido Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar e reforçando aqui para vocês, como eu falei anteriormente eu vou deixar o link na descrição aí do CD dele para vocês irem lá e dar aquela velha conferida porque está muito interessante e com certeza você vai gostar demais. E como eu estava falando para vocês anteriormente, Thierry, no dia de hoje, dia 31 de março vai gravar o seu mais novo DVD em São Paulo, onde terá inúmeras participações. Inclusive, o cantor usou suas redes sociais, mais precisamente o Instagram, para falar um pouco sobre isso. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos cantores que estarão presentes aí na gravação do DVD de Thierry Zé de Camargo, MC Dani, Safadão, Luan Santana, Israel e Rodolfo, Hugo e Guilherme, MC Rian também vai estar presente aí na gravação desse DVD onde tudo indica que esse DVD de Thierry tem tudo aí para ser um dos maiores projetos do cantor até os dias atuais. Como vocês sabem aí, ele gravou aquele DVD o ano passado, se não me engano foi o ano passado aí Acertou na Mosca, onde teve a participação de Gustavo Lima e de Marília Mendonça a música hackearam-me em participação de Marília Mendonça, sem sombra de dúvidas foi um grande sucesso. Já a música acertou na Mosca, em parceria de Gustavo Lima pelo peso que Gustavo tem, nós esperávamos que a música iria estourar muito mais do que ela estourou Claro, a música foi um sucesso nacional, mas acredito que a música hackearam-me estourou muito mais do que ela Enfim, vamos esperar aí o que vai ser desse novo DVD do cantor até porque tem inúmeras participações, só Israel e Rodolfo, o Guilherme também está estourado aí em todo o país, MC Dan, digamos de passagem, é uma das maiores cantoras de funk hoje na atualidade nessa questão de remix aí, principalmente dentro do Nordeste Então assim, Thierry soube escolher muito bem as participações nesse DVD Vai ter músicas aí pra todos os gostos Eu vou mostrar um trechinho aí do que ele falou lá nos seus stories Oi gente, então chegou o grande dia É hoje, no Espaço das Américas Thierry com participação do Luan Santana, Wesley Safadão, o Guilherme, o Israel Rodolfo, o MC Dani Zezé, o Rian e o Mateusinho também que vão fazer uma comigo Então muita gente bacana, tá? Eu escolhi a Dei do repertório Espero vocês, hoje vai ser especial demais Essas gentes estão incríveis, nossa senhora Estamos esperando um público de mais de 5 mil pessoas do Espaço das Américas Muito obrigado pelo carinho em São Paulo Eu sempre ouvi que quando a gente conquistasse São Paulo, a gente conquistaria o Brasil inteiro Então, uma realização muito grande Eu queria agradecer ao Workshow, a minha produtora e a Virgin também, a minha gravadora, Universal Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Thierry falando aí sobre a participação dos cantores que estarão nesse álbum, nesse mais novo álbum dele Como eu estava falando, tem músicas aí pra todo gosto Aí vai vir música no Pizeiro, como por exemplo aí Com certeza é um remix, tipo um remix ali com o MC Dani, vai vir top Vai vir música de funk aí com o MC Rian MC Rian também tá estourado, principalmente aqui na capital paulista Aí você vai pegar outra participação do forró Wesley Safadão, um dos maiores cantores de forró de todos os tempos Pô, a participação dessa, uma música entre os dois ali Vai ser uma música muito top Aí você já pega Israel Rodolfo Aí você pega Zezé Uma música com o Zezé, com certeza aí é sonho do cantor gravar com o Zezé Como ele já deixou claro em diversas entrevistas Que é um dos seus maiores ídolos Cara, então assim, eu acho que sem sombra de dúvidas Esse projeto aí é o maior projeto do cantor até os dias atuais Mas enfim, deixa aqui embaixo no comentário O que é que vocês estão achando aí desse novo projeto de Thierry Qual a sensação que vocês estão sentindo Vocês estão ansiosos também, esperando aí Sair logo essas músicas aí pra nós ouvirmos Deixa aqui embaixo no comentário Se o seu comentário é super importante Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri